Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, conteúdo aqui importantíssimo, relevante, principalmente se você está aí com benefício em análise ou se você está recebendo benefício, tem que tomar cuidado, tá? Nós vamos detalhar aqui algo para você, que são cuidados que você tem que ter e se de repente você for, por exemplo, receber uma carta do INSS, seu pagamento foi suspenso, seu benefício entrou em análise, você vai saber o que fazer aqui. É muito importante, tá pessoal? Quando o INSS abre, por exemplo, uma exigência e os pagamentos são suspensos, vocês sabiam que isso pode acontecer? Ao solicitar um benefício junto ao INSS, é comum que segurados precisem cumprir algumas exigências para que o pedido seja aprovado. Uma vez que o INSS abre o cumprimento de exigência, olha lá, os pagamentos relacionados ao benefício são suspensos até a situação ser regularizada. Isso significa que mesmo que o segurado já tenha iniciado o recebimento do benefício, olha aí, você que está recebendo o benefício, ele ficará temporariamente suspenso até que as exigências solicitadas pelo INSS sejam atendidas. Olha aí, pessoal, como é importante nossos conteúdos que alertam vocês, que mostram para vocês, que deixam vocês atentos a tudo que está acontecendo, tá? Essas exigências podem incluir a apresentação de documentos complementares, realização de perícias médicas ou mesmo um comparecimento na agência para uma entrevista, por exemplo. Não tem casos aí de pessoas que estão na reabilitação profissional e estão sendo solicitadas à presença, né? Assistente social entra em contato através de e-mail, SMS, por isso que seus dados cadastrais também têm que estar sempre atualizados dentro do INSS, o que nós sempre falamos, isso pode acontecer a qualquer momento. Tem uma inteligência artificial fazendo uma varredura no documento. Toda documentação sua, o seu estado dentro do INSS, de repente, se ela detectar algo de errado, ela pode abrir uma exigência. E se você, por exemplo, não está com seus dados atualizados, como é que vai entrar em contato com você? Você tem que ter prazo para resposta. Após o cumprimento, o INSS retoma os pagamentos do benefício, garantindo assim que o segurado receba os valores devidos de forma regular. Portanto, é importante que você esteja atento às informações fornecidas pelo INSS e cumpra as exigências solicitadas dentro do prazo estabelecido, a fim de evitar suspensão prolongadas de pagamento. Eu já vi casos, pessoal, por exemplo, uma análise aí, depois do cumprimento de exigência, pode demorar de três meses a dois anos para você voltar a receber. Quer dizer, não vale a pena, né? Você assiste o nosso conteúdo aqui, fica por dentro de tudo o que pode acontecer e como resolver se você, caso, passar por essa situação. Existem três coisas que o INSS não pode fazer. Que ele vai descumprir os direitos, né? No caso aí do indiferimento por falta de documento, suspensão sem indefesa e implantação indevida de benefícios. Isso o INSS não pode fazer. O indiferimento de requerimento por falta de documento, a suspensão ou cancelamento de benefícios sem o devido direito contraditório e ampla defesa e a implantação indevida de benefícios concedido judicialmente, isso tudo é processo em cima do INSS, isso tudo é contra a lei, tá? Ao entender seus direitos nessas situações e conhecer as jurisprudências relevantes, você estará mais preparado para lidar com essas questões. Indeferir o requerimento administrativo por falta de documento, veja bem, a falta de documento não pode ensejar no indeferimento dos requerimentos administrativos junto ao INSS. No caso em que os pedidos não são instruídos com a documentação correta, é dever do INSS abrir uma exigência, mas também conceder prazo para que eles sejam apresentados. Não é tipo assim, ah, está faltando um documento aqui, ou então esse documento aqui, ele está com suspeito irregular, vamos suspender o pagamento desse insegurado. Mas eu não tenho direito, por exemplo, a uma contra-defesa, não pode, por exemplo, dar um prazo para encaminhar um novo documento, por exemplo, corrigindo alguma falha que esteja no outro documento, isso é, não pode acontecer. Mas caso o segurado não tenha condições de cumprir a exigência emitida pelo INSS, esse também não pode ser o motivo do indeferimento de requerimentos, tá? Isso está no artigo 552, da normativa 128 de 2022. Quando os documentos não forem apresentados, a autarquia deverá analisar se há elementos suficientes ao reconhecimento do direito para que o processo seja analisado nesse sentido. E se não houver elementos suficientes que indiquem que o segurado faz jus ao benefício, o processo deve ser encerrado, sem análise de mérito, por desistência do pedido. Entendeu? Se você não tem como comprovar que você faz jus, que a documentação está em ordem, o que o INSS pode fazer é encerrar, encarar isso como uma desistência sua. O processo, se for encerrado em análise, não caberá recurso na junta de recursos, devendo o segurado protocolar um novo pedido apresentando a documentação necessária e a comprovação do seu direito. Olha aí, pessoal, a que ponto pode chegar. Nesses casos, quando é arquivado, somente você é entrando com um novo pedido. Cancelar ou suspender o benefício sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa do segurado. É comum que o INSS, por exemplo, faça pente fino nos benefícios ativos. Inclusive, nós temos vídeo que nós estamos falando aí com relação à greve dos funcionários, mas isso não vai impedir o pente fino, a fim de que sejam apuradas irregularidades e pagamentos indevidos. Ocorre que, ao constatar, por exemplo, uma irregularidade, o INSS não pode cancelar ou suspender o benefício sem antes dar a oportunidade do segurado o contraditório e a ampla defesa. Possíveis motivos para que o INSS, o segurado, não seja pago? Nós vamos mostrar aqui os motivos dos quais esse atraso, ele pode ocorrer e como você vai resolver. Falha no sistema, o erro mais comum para justificar o atraso de pagamento de um benefício. É uma falha que é ou é uma inconsistência do próprio sistema ou é uma falha do INSS mesmo. Quando o erro é identificado, normalmente ele é resolvido rapidamente para não causar nenhum dano aos beneficiários que estão contando com o seu pagamento no dia previsto. Dá até um susto, né, pessoal? Você chegar no banco no dia do seu pagamento de receber seu benefício por um cartão para receber e ele está zerado a conta. Meu Deus do céu! E aí, como é que faz? No entanto, ocorre que algum erro relacionado ao próprio INSS que seja duradouro, eles devem comunicar por redes sociais, noticiários, dando algum tipo de satisfação para os segurados que estão aguardando. Pode ser um erro que não seja simples de resolver. E aí, como é que faz? Você vai ficar sem saber o que está acontecendo? Não, o INSS tem que dar uma satisfação. Ele tem que colocar lá, ó, nós estamos com um problema na rede, teve um problema na data prévia, nós não conseguimos efetuar o pagamento, mas isso tem que ser noticiado. Quando o caso é esse, não há nada a ser feito pelo segurado, exceto aguardar a normalização do sistema e a efetivação do pagamento. Olha que coisa, pessoal! As inconsistências nos dados cadastrais do titular do benefício. Um dos motivos que tem causado muita revogação de benefícios é a inconsistência dos dados cadastrais. Olha como é importante quando eu falo novamente, entra uma vez por semana no portal meu INSS e verifica os seus dados cadastrais se estão corretos. Ah, mas eu atualizei faz pouco tempo. Pode dar uma pane no sistema do INSS e esses dados... Muitas vezes a informação é simples, como um erro no nome, que foi lá, digitou errado. Por exemplo, a certidão, se é casado, se é solteiro, pode influenciar para que o sistema verifique inconsistências ou bloqueio no benefício. Olha lá! Você coloca que é casado, mas tem a certidão no cartório que você fez recentemente, que você separou, divorciou e você está solteiro. Isso é motivo já de abrir uma exigência. Uma exigência. A coisa é séria, pessoal. Por isso, se houver qualquer mudança nos dados pessoais, atualize seu cadastro e evite problemas futuros. Suspeitas e fraude. Também é possível que o INSS indique o uso de má-fé para conseguir o benefício. Nesse caso, o benefício vai ser extinto. Se o beneficiário possui, por exemplo, aposentadoria por invalidez, mas consta que o titular possui algum vínculo trabalhista ativo, isso é considerado o uso de má-fé, fazendo com que o pagamento seja cessado. Lembra que eu falei fazer bico enquanto você, por exemplo, está esperando um processo que está na justiça ou uma análise de um recurso dentro do INSS e aí você, ah, vou fazer um biquinho ali. Se tiver uma denúncia, o INSS descobrir, acabou. Não comparecer à perícia médica obrigatória. Aposentadoria por invalidez é o benefício concedido para quem perde a capacidade de trabalhar devido a algum acidente ou incapacidade. E é passível, sim, de participar de perícias desde que não tenha mais que 60 anos, 55 anos ou mais e esteja recebendo benefício há mais de 15 anos ou portador de HIV. Nesse caso, é necessário realizar perícias periodicamente e essas perícias são realizadas também anualmente como preenche aí algum dos requisitos, né? na Lei nº 8.213. A realização desse procedimento é essencial para você comprovar a sua condição de saúde. Se a pessoa deixar de comparecer a essa perícia marcada, o benefício pode ser cessado. A prova de vida, apesar que até dezembro está suspenso, mas hoje a prova de vida é o INSS que faz consultando o cadastro, fazendo um cruzamento de cadastro Detran no TSE, em cartórios. Então, ele tem toda a informação necessária. Eles estão fazendo a prova de vida. Só que tinha um problema que eles não estavam conseguindo achar acho que 6 milhões de segurados que não estavam no sistema. E isso estava causando grande preocupação porque poderia bloquear pagamento desses segurados. Aí, houve uma pressão muito grande e o INSS falou, não, tudo bem, até dezembro agora de 2024, não tem problema. nós vamos tentar fazer o cruzamento mas não vamos cessar pagamento de ninguém. É uma coisa muito importante que você deve ficar sempre atento, tá pessoal? E outra coisa, atualmente o portal meu INSS ele disponibiliza todas as ferramentas que o segurado precisa. Realização de procedimentos, pedidos de benefício, remarcação de perícia, enviar documentos para o INSS, tudo. Você hoje não tem como falar eu não sabia, eu não tinha ideia como tinha prazo que eu podia fazer ou não podia fazer. Então, é muito importante quando você vai solicitar um benefício você tenha toda a documentação em ordem antes de fazer o pedido. Você esteja ciente de tudo o que está acontecendo para você, no caso aí, não ter o seu pedido negado. Você precisa ter os seus documentos pessoais apresentáveis em boas condições, o CPF, o RG, a carteira de trabalho se for necessário. Você precisa se preocupar com tudo isso, todos os documentos, exames, laudos médicos, histórico cirúrgico, fez ressonância magnética, chapa de pulmão, chapa de osso, de qualquer coisa, receituários médicos, você tem que ter tudo isso em mão, porque se aparecer um cumprimento de exigência, na hora, por exemplo, que você está fazendo a perícia, o perito, ele pode pedir exames complementares. e aí você tem os exames já na pastinha, tudo organizadinho, vai facilitar bastante para que você tenha o seu benefício concedido. Olha como são informações importantes, tá bom? Então, e você que está recebendo o seu benefício, preste bastante atenção, porque pode acontecer um cumprimento de exigência e você ficar sem pagamento, tá? Meu amigo e minha amiga, estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido tirar dúvidas, trazer um esclarecimento importante, o conhecimento é tudo dentro do INSS, tá pessoal? Você saber lidar com situações difíceis. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha esse vídeo com amigo, família, parente, algum conhecido seu que está no INSS, nem imagina que pode acontecer isso. Melhor ainda, indique o canal para essa pessoa. Essa pessoa vai ter um conhecimento muito grande e ainda vai te agradecer, porque ela vai saber lidar com as dificuldades. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para sempre estar atualizado com novos conteúdos em primeira mão. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga que já são inscritos, me acompanham há muito tempo já. Muitos estão aqui comigo desde o início do canal. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida, a casa e a família de vocês com muita paz, saúde, fraternidade, harmonia, esperança, tudo de bom, tudo que eu desejo para mim e para minha família. Eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. Sabe, serem apagados.